Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 14 minutos, não se esqueça de mandar seu vídeo, sua reclamação pelo nosso WhatsApp 994217147, que a gente está aqui esperando pela sua denúncia. Vamos seguir com a nossa ronda policial do programa. No fim de semana um colombiano e um amazonense foram presos com 60 quilos de drogas no porto da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Confira na reportagem de Juscelio Paipa. A droga entre maconha do tipo skank e cocaína foi apreendida depois de uma denúncia anônima. Há cerca de 15 dias chegou uma denúncia para o DENARC, para a Secretaria de Inteligência. Esses dados foram bastante afinados e tivemos a informação de que ontem nesse barco, que faria uma linha regional de Japurá para cá, para Manaus, viria uma quantidade considerada de entorpecente. Os 60 quilos estavam em duas malas e pertenciam ao pedreiro Arsênio Cavalcante Salino e ao colombiano Reino Vagas. Segundo a polícia, a droga saiu do município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, até chegar na capital. Os presos relataram durante depoimento que receberam o valor de R$ 2 mil para fazer o transporte do entorpecente, que está avaliado em R$ 400 mil. Eles negaram e em depoimento disseram que foram coagidos a trazer essa droga para um grupo de colombianos. A Sênio é morador de Santo Antônio do Içá e Reino, segundo a polícia, vive em uma cidade na fronteira do Brasil com a Colômbia. Os dois foram autuados por tráfico de drogas. A ação fez parte da Operação Tarrafa. Nesse um mês dessa nova gestão, nós estamos muito satisfeitos com os trabalhos desenvolvidos. Já foram apreendidos cerca de uma tonelada e meia de droga, vindo especialmente de Itabatinga. A gente vê o trabalho incansável da delegacia de repressão ao crime organizado e repressão ao narcotráfico. A gente está vendo aí mais uma ação realizada pela polícia, mas a gente fica feliz e fica alegre, né? A gente fica feliz e fica triste ao mesmo tempo. Fica feliz porque vê essa quantidade de droga toda que vai ser incinerada daqui a alguns meses, logo termina aí o inquérito policial. O inquérito policial vai se transformar depois do futuro num processo criminal. Essa droga vai ser apurada lá pela polícia, vai ser levantada e depois ela vai ser incinerada. E é menos esse monte de droga na nossa sociedade. Mas a gente também fica triste porque vê mais uma vez aí uma denúncia anônima. Olhem só vocês. Uma denúncia anônima foi que ocasionou a prisão e a apreensão dessa droga. A prisão dos dois e a apreensão dessa droga. O que nos leva a crer que o narcotráfico, o tráfico interestadual e internacional está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo no nosso estado. A gente vê Santo Antônio dos Sá, que é do lado ali de Tabatinga, e vê como rota de tráfico de drogas mais uma vez. Então, por que a gente fala aí que fica triste, fica feliz, mas fica triste também? É preciso juntar forças. Mais do que nunca, o estado do Amazonas já é sabido, já está marcado, firmado para o Brasil inteiro, que o estado do Amazonas é rota de tráfico por causa das fronteiras que a gente faz com os dois maiores produtores, os dois países maiores produtores de drogas. Então a gente precisa trabalhar isso. Nós não podemos ver o nosso estado sendo parte desse trânsito, fazendo esse trânsito no nosso estado. A polícia está de parabéns porque fez as apreensões e fez as prisões, mas a gente precisa saber quanto que passou, né? Infelizmente, você tira a merda da polícia, que a polícia sempre trabalha e está ali na luta no combate ao tráfico de drogas. Quanto que foi apreendido e quanto que passa? E a polícia não consegue pegar, porque o que trouxe aí foi uma denúncia anônima. É preciso trabalhar isso. A gente não pode ver essa criminalidade acontecendo e a nossa cidade sendo destruída por causa da droga. Porque lá o atrocínio acontece por causa de droga. Tudo é culpa da droga. O pessoal brinca lá dentro porque diz que eu fico falando que tudo é culpa da droga, mas é mesmo. A droga é um crime que desdobra tantos outros que a gente tem sofrido tanto. 11 horas e 18 minutos, vamos para Lábria. Lá no município de Lábria, no interior do estado, um incêndio atingiu uma escola. O fogo durou mais de três horas. Foram três horas de fogo e acabou com tudo. Vamos ver. O incêndio aconteceu durante a manhã de hoje, na escola estadual Tomé de Medeiros Raposo, em Lábria. Segundo a polícia, o colégio está desativado para reforma há quase dois anos e vem sendo saqueado periodicamente por vândalos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A polícia investiga se foi ação criminosa. Não há base do corpo de bombeiros na cidade. Os próprios moradores tiveram que controlar as chamas que duraram mais de três horas. Ninguém ficou ferido. Olha só o tamanho dessa escola. Que tristeza, né? Que a gente vê isso. Sabe qual o problema também nosso aqui, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que do brasileiro, não sei como é que funciona aí nos outros países. Mas quando a gente coloca um prédio que está destinado ao serviço público, para uma reforma, para qualquer tipo de reparo, nós não deixamos ninguém tomando conta desse prédio. Aí acontece isso. Vão lá, saqueiam, quebram porta, levam, quebram vidraça, destrói o prédio todo. E olha só o tamanho dessa estrutura que podia estar aí abrigando, recebendo os nossos estudantes, abrigando intelectualmente essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas lá em Lábia. E agora a gente vê se destruindo, né? Se destruindo não. Ele está sendo destruído aos poucos. E a última agora foi essa ação nesse incêndio que suspeita ser criminoso. Foi no sábado. 11 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá, que tem dica aqui na tela do programa. A gente vai trazer para você qualidade de vida. Está atento? Está ligada a você que está aí do outro lado? Então vem cá comigo. Olha só, a gente que é a mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. E quanto mais cedo começar, melhor. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Olha aí esse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Você não é doida? Divicom faz todo um processo de pesquisa, investe nos laboratórios, pessoal capacitado. Você vai lá na farmácia e cai na conversa do farmacêutico, não senhora, não senhora, não senhor. Compre Divicom, compre calcitrã. Olha só, gente, você que tem do outro lado, são 11 horas e 22 minutos. Vamos conversar agora um pouquinho sobre como é que está a nossa situação lá no Senado. A gente vai conversar agora com o senador Eduardo Braga, do PMDB, que está aqui conosco e vai tratar sobre vários assuntos aqui do nosso Amazonas, principalmente aqui da nossa capital, né, senador? Tudo bem, senador Eduardo Braga? Tudo bem, Márcia, prazer em te ver. Igualmente. Vamos falar de vários assuntos, aí a gente está conversando aqui, aí fala, a gente vai falar de quê? Vamos falar de tudo? Não dá tempo de falar de tudo, né? Quem dera se desse tempo de falar de tudo, né, senador? Mas eu queria só fazer aqui uma complementação sobre aquele GM3 que estava pegando fogo em lá. Aquela é uma obra que está abandonada há dois anos e meio. Há dois anos e meio. Porque o governo identificou há dois anos e meio atrás um problema estrutural numa junta da estrutura metálica. Uma coisa simples de resolver. Tiraram todos os alunos, abandonaram o prédio e olha o que está acontecendo. Enquanto nós temos tantos alunos precisando de uma escola em qualidade, em condição, essa escola está se destruindo por descaso. É uma tristeza, né? Há dois anos e meio ela está... Dois anos e era simples o reparo, né? É muito simples, era muito simples. O problema era na junta de dilatação da estrutura metálica. E há dois anos e meio essa escola está abandonada, interditada e agora está se destruindo. E fica aqui um alerta ao secretário de educação porque essa escola é do Estado. E a gente fica aqui preocupado com o patrimônio público porque o patrimônio público é nosso dia. Principalmente quando é da educação, né? É que se prepara as futuras gerações e que pode dizer não às drogas. Eu acho que uma escola... E a gente acabou de falar disso. Uma escola é sempre uma porta para a esperança, né? De dias melhores e da gente poder preparar o Amazonas para o futuro. E corta o coração da gente quando a gente vê uma escola com uma estrutura boa, como essa, o GM3, está abandonada há tanto tempo. Corta o nosso coração também. Vamos falar de redução de zona eleitoral? A gente fala aqui um pouquinho de política. Esse problema da redução de zona eleitoral levou, inclusive, a nossa bancada ao ministro Jumar Mendes, na última semana, mostrando a ele que a realidade do Amazonas é diferente de outros estados. Sim. Nos outros estados, os municípios são todos interligados por estrada e um pertinho do outro. Aqui, os nossos municípios são enormes e do tamanho de estados brasileiros. Barcelos é maior do que Sergipe, por exemplo. E você reduzir o número de zonas eleitorais, tirar o juiz eleitoral de 11 zonas eleitorais, como o proposto pelo TSE, quando o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas está dizendo, através do seu presidente, que não vai reduzir as comarcas, portanto, nós temos juízes, segundo o presidente do tribunal, que serão mantidos nas comarcas. Então, por que reduzir as zonas eleitorais? Então, nós fomos ao ministro Jumar Mendes, não apenas eu, fui eu, foi a Atila, foi o deputado Alfredo Nascimento, foi o Carlos Souza, foram vários deputados. Eu fui como senador, a Vanessa também foi, e fazer esse apelo e mostrar a nossa realidade. Porque a abstenção no interior, ela se dá também em função da falta de urnas que deem acesso ao eleitor. E a restrição de zonas eleitorais seria muito perigoso no interior do Amazonas para o aumento da abstenção nas eleições presidenciais do ano que vem e eleições gerais que nós vamos ter para presidente, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. Portanto, ficou o apelo, em nome do povo do Amazonas, ao nosso ministro Jumar Mendes, ele ficou sensibilizado e estamos aguardando a decisão dele. E a gente tem, o nosso estado, ele ainda tem uma característica tão diferente, tão diferenciada de todos os outros estados do nosso Brasil, que a nossa população ribeirinha, a população que vive aí no interior do estado, acaba sofrendo na cheia e na vazante. Na cheia, alaga tudo, fica sem aula, tem que remanejar aluno, tem que remanejar hospital e na vazante também fica sem aula porque fica mais difícil de chegar até as escolas. Imagina em zonas eleitorais, né, que a gente acaba colocando sempre em escolas, em prédios públicos, para poder a população ir lá. Então, nosso estado do Amazonas é um estado que precisa ter os olhos voltados para cá com a atenção às peculiaridades que nós temos. Você tem toda razão, Márcia. E nós esperamos que a gente caminhe para frente, que a gente possa facilitar cada vez mais o acesso do eleitor às urnas, e que o eleitor possa se sentir motivado a poder participar das eleições. Eu acho que na democracia o importante é que você participe, que você possa expressar a sua posição através do voto, a fim de que o Brasil possa cada vez mais consolidar esse modelo de democracia que nós estamos tentando construir há tanto tempo. O Brasil vive o seu mais longo período de democracia na República e o Amazonas não pode dar um passo para trás. Eu acho que nós temos que dar passos para frente. Eu queria aproveitar para falar também um outro assunto que diz respeito a esses avanços, com essa dimensão territorial que o Amazonas tem. Nós estaremos votando, se Deus quiser, agora na semana que vem, na próxima terça-feira, no Senado, uma resolução do Senado, que vai baixar o nível do teto máximo de ICMS para combustível de aviação e, em contrapartida, as companhias aéreas terão que aumentar o número de voos em vários estados do Brasil. E o Amazonas é o terceiro estado que mais voos vai receber a partir desta decisão da redução do teto máximo da alíquota de ICMS. Nós vamos receber 18 voos a mais no Amazonas e o interessante é que nós vamos, desses 18 voos a mais que nós vamos ter, 8 são para o interior do estado do Amazonas. Então, vai melhorar o acesso a vários municípios do interior do estado que hoje estão isolados sem uma aviação comercial que possa estabelecer uma concorrência, até para baixar o preço da tarifa. A passagem aérea para o interior é muito cara e nós estamos baixando o combustível de aviação, que não é só a canosene, é também a gasolina, para que, inclusive, o táxi aéreo fique mais barato. Para um estado com dimensão continental como o nosso, baixar o custo da aviação é muito importante. Há muitos anos eu venho me dedicando, mesmo quando estava no governo e como senador da República, a conseguir fazer com que as tarifas de aéreas para o interior do estado e de Manaus para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, enfim, nós dependemos muito desse intercâmbio comercial e cultural que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e com o interior do nosso estado. E com as nossas dimensões não tem jeito, tem que ser via aérea. Nós não temos estradas, portanto, as distâncias por barco são de dias, são medidas por dias, não são medidas por horas. Tanto é que, hoje, o Expresso e o Ajato são o grande meio de transporte para o interior, enquanto que a aviação, que poderia ser uma solução, depende do preço, que é muito caro, e depende também de investimentos nos nossos aeroportos, para que nós possamos colocar aviões cada vez mais competitivos nessas cidades. Então, como eu sei que o Agora é assistido em muitos municípios do interior do estado... 31 municípios, para ser mais específico. 31 municípios. Eu queria dizer a todos que nos assistem que, na terça-feira da semana que vem, o Senado deve votar esta resolução, que vai trazer um ganho efetivo, porque vai reduzir o custo do combustível, o que significa que a passagem aérea para o interior vai ficar mais barata. Para o interior... Agora, é importante só falar isso, porque eu tive uma ocorrência recente na vida, infelizmente, precisei... necessitei ir para São Paulo, acabei não conseguindo ir, porque eu, meu marido e eu estávamos tentando uma passagem para São Paulo, e nós dois, num domingo, para viajar num sábado, e era uma diferença de cinco dias, né, até a chegada lá do dia efetivo, que nós teríamos que viajar, estava saindo cinco mil reais. Sabe o que são cinco mil reais para ir a São Paulo? É um absurdo, quer dizer, para você poder fazer uma viagem de um passeio, ou sei lá, o que quer que seja a São Paulo, você tem que esperar uma daquelas promoções, né, que não tem data, não tem hora, fica lá ligado no... É uma falta de dignidade com o Amazonas, né? Quando é para passeio, dá até para programar. E quando é por causa de um problema de saúde... Que foi o meu caso. Ou por causa do imprevisto familiar, acidentes acontecem, e a gente precisa... Vai ficar endividado o ano inteiro, você vai parcelar de 12 vezes. Lamentavelmente, você faz uma viagem para São Paulo por 2.500 reais, mas faz uma viagem para o exterior por mil reais. Mil reais. Então... Vai para Miami por mil reais. Tem, 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 tem algo... Tem algo de errado nisso, né? Tem algo de errado nisso, né? E terça-feira nós vamos votar essa questão. E uma outra questão que eu acho importante dizer também para aqueles que usam o transporte aéreo, é que é uma vergonha esse problema do custo de mala. De mala. Isso é uma vergonha. O Senado votou um decreto legislativo, já há alguns meses atrás, revogando isso, e lamentavelmente está paralisado na Câmara dos Deputados. Que situação isso, né? E diziam que isso era para baixar o preço da passagem aérea. E ninguém viu nada disso. E ao contrário, não baixou o preço da passagem aérea. Deu mais uma despesa para o passagem? E deu mais uma despesa. Fora do constrangimento que você vê pessoas na fila, e eles vêm agora com molde para colocar a sua maleta. Se a sua maleta cabe, tudo bem. Se não cabe, você... Você sai da fila e vai dar um jeito lá fora. Lá fora. Compra uma bagagem mais cara dentro do aeroporto, que sempre é mais cara, e reorganiza todas as coisas. Joga fora o que não tem. Eu acho que é um de respeito muito grande. É um de respeito. E eu queria que... Para um serviço caríssimo, como é o nosso. Vamos falar sobre a ampliação do anel viário da Avenida das Flores. E o senhor está aqui tentando, está trazendo para a gente esse tópico de discussão, para a gente poder conversar com você que está aí do outro lado, prestar atenção nessa informação que a gente vai passar agora, que é justamente fazer essa reorganização desse anel viário da Avenida das Flores, para ter uma ligação direta com o distrito. Eu pedi para a nossa produção levantar aí umas imagens de um acidente que aconteceu na semana passada com uma carreta no Bolévar. Era sete e meia da manhã e o homem estava vindo sete horas, né? Era sete horas da manhã e o homem estava vindo com dois filhos no carro. Entrou embaixo de uma carreta, daquelas que a gente vê costumeiramente todos os dias lá no Distrito Industrial. Não sei se conseguiram pegar as imagens. Estão puxando as imagens aí agora. E a gente sabe que já tem algumas regulamentações sobre esse horário de tráfego dessas carretas e tudo. Como é que vai ficar essa ideia? Qual é a sua intenção com essa ampliação do anel viário? Bem, na realidade, desde 2013, o governo do Estado tem um convênio assinado com o governo federal para a construção do anel viário leste-oeste e do anel viário sul, que interligaria o Distrito Industrial até o aeroporto, sem mais passar pelo centro da cidade de Manaus. Isso, além da questão da segurança que você bem colocou, Márcia, isso melhoraria o trânsito na cidade porque essas carretas, elas são muito grandes e elas atravancam o trânsito que já não anda. O trânsito de Manaus já não anda. Então, tanto a Avenida das Torres ou das Flores, como queiram chamar, quanto o anel viário, são obras que têm recurso do governo federal e que estão há anos. Eu saí do governo, a Avenida das Torres já estava em obra, portanto, tem sete anos isso. E a questão do anel viário, o convênio é de 2013 e que, portanto, está no PAC de Infraestrutura de Mobilidade desde 2013 e nós já vamos entrar em 2018. Quer dizer, eu acho que o importante aí é avançarmos para que essa solução seja dada, não só por causa da questão da segurança, mas também por causa da questão da mobilidade urbana na cidade de Manaus. Vamos conversar agora rapidamente sobre a privatização da Amazonas Energia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, encaminhou uma... Como é que está esse procedimento? E eles já vão começar essa privatização, oferecer esses leilões para alguns estados. O presidente da República já assinou os decretos e já saiu a resolução na quinta-feira da semana passada sobre a privatização das distribuidoras. Eu quero dizer ao telespectador que a privatização precisa ser feita de modo correto. E eu dou alguns exemplos. Privatizaram o porto de Manaus. Está aí o porto de Manaus, o Rodway está se acabando. Por quê? Porque o modo como foi privatizado não foi correto. Ninguém defende a COSAMA, mas a verdade dos fatos é que 20 anos depois da privatização da COSAMA, nós continuamos sem... Sem problema de fornecimento de água. De água e a questão do esgoto, a rede de esgoto, que eles não fizeram investimento. Por quê? Porque a forma com que a COSAMA foi privatizada foi equivocada. Mas você tem privatizações que deram certo. Telefone celular é uma delas. A telefonia foi privatizada e hoje o brasileiro não tem um celular, tem dois. Outra privatização que deu certo foi nos aeroportos. Aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Congonhas, do Galeão, aeroporto de Brasília. Se modernizaram, melhoraram e se transformaram em aeroportos modernos. Mas, no caso do setor elétrico, a privatização da Amazonas Energia é muito perigosa para os amazonenses. Por quê? Porque a geração de energia no Amazonas e no interior do estado do Amazonas, ela é subsidiada. Portanto, privatizar a Amazonas Energia sem antes tomar os cuidados para que a forma de privatizar seja correta, me leva a dizer que eu tenho que ser contra a privatização da Amazonas Energia. A forma que o senhor diz é a fiscalização, o compromisso que essas pessoas terão. Mais do que isso, veja, hoje quem gera energia no interior do estado é a Amazonas Energia. Não são produtores independentes de energia. Então, esse final de semana, por exemplo, nós quase tivemos desabastecimento de combustível no interior do estado, porque um contrato terminou e o outro que ia ser assinado por problemas de questão de garantias, etc. A Petrobras criou um empecilho e quase nós ficamos no escuro no interior do estado da Amazonas por falta de combustível. Por quê? Porque isso é feito pela Amazonas Energia. Agora, você imagina levar combustível de Manaus para a Envira. Isso é feito de forma subsidiada. A iniciativa privada vai ter interesse em fazer com que lá no município mais distante do Amazonas, o programa Luz para Todos continue e que a gente continue fazendo esses investimentos. Ou seja, primeiro nós teríamos que estruturar certas situações para que nós pudéssemos privatizar de forma segura, para não acontecer no setor elétrico do Amazonas o que aconteceu na água, em Manaus. E no interior, o povo sabe como é que está a situação de água no interior. Não tem dono. A prefeitura não investe, o governo do estado não investe. Fica um jogando para o outro e quem sofre é o povo que não tem água. Então, a privatização do Amazonas Energia é um risco para o interior do estado do Amazonas gravíssimo, que não pode ser feito sem que a modelagem possa ser debatida. As soluções sejam apresentadas. E que nós possamos ter uma construção de um processo de privatização que não seja... Atropelado. Atropelado. Porque, veja, às vezes o remédio mata o paciente. Dependendo da quantidade. Dependendo da dose. Dependendo da dose. Portanto, privatizar determinadas empresas é correto. Não defendo aqui o cabide de emprego. Não defendo aqui a prática de ficar indicando quem são os dirigentes, por indicação política, etc. Inclusive, recentemente, na Amazonas Energia, houve mudanças de pessoas na Amazonas Energia, inclusive por grupos que não são ligados a mim. Mas o que eu não posso ficar calado é dizer, vamos privatizar a Amazonas Energia e não vamos cuidar do interior do estado do Amazonas, não vamos cuidar do Luz para Todos, não vamos cuidar da solução que nós temos que dar para garantir segurança energética para todo o estado do Amazonas. A geração de energia, ela não é uma coisa simples no estado do Amazonas. Não. Então, eu acho que privatizar é bom, é importante, mas nós temos que ver como. Atendidos os critérios. É que nem a questão das zonas eleitorais. É óbvio que ter em São Paulo 800 zonas eleitorais na cidade de São Paulo é um absurdo. Mas você ter 70 zonas eleitorais num estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que equivale a nove países da Europa, é óbvio que não é um exagero. Portanto, a questão do bom senso é fundamental e a questão do critério é fundamental. Então, eu quero aqui chamar a atenção do povo amazonense, porque essa questão da privatização da Amazonas Energia é séria, já está em ritmo acelerado, e eu creio que o povo precisa ser bem informado sobre isso. O senhor falou das zonas eleitorais, fazendo esse paralelo de dificuldades que nós temos territorial, geograficamente, né? E a gente volta de novo a um assunto que é um pouquinho azedo, mas a gente precisa lidar com esse assunto. O senhor participou das eleições suplementares. Qual foi o balanço? Qual o balanço que o senhor tira dessa participação? Primeiro, eu tenho que agradecer a mais de 530 mil amazonenses que foram às urnas e votaram no Eduardo. Portanto, eu não tinha apoio de máquina, eu não tinha apoio de governo, eu não tinha apoio de prefeitura, eu não tinha apoio dos caciques políticos do Estado do Amazonas. Portanto, Deus e o povo estavam ao nosso lado, a nossa mensagem. Enfrentamos uma eleição atípica, no meio de um momento de denuncismos que o Brasil passa. Eu sou a favor de toda e qualquer investigação, mas as pessoas estão sendo condenadas antes de serem julgadas. E pessoas que estavam presas e que praticaram crimes fazem delações sem prova e você mostra, explica, mas enquanto isso tudo não se resolve, fica sempre uma dúvida. Em que pese tudo isso, vencemos, fomos para o segundo turno, disputando com nove candidatos, e no segundo turno ganhou o amazonino pela maioria dos votos do povo amazonense. E eu quero aqui agradecer a esse mais de meio milhão de amazonenses que votaram mais uma vez em mim, acreditando nas nossas propostas, acreditando no nosso esforço, na nossa dedicação e no nosso compromisso com o Amazonas e com o futuro. Portanto, isso, ao contrário de me desanimar, me anima, porque eu acredito que a democracia pode ter o defeito que ela tiver, mas é o melhor regime do mundo. Eu ainda há pouco falava, antes de entrar no ar, Márcia, que ano que vem nós já temos eleição de novo. E o senhor tem projetos para a próxima eleição? Eu tenho, eu tenho projetos de continuar servindo o meu Estado, o meu povo, a minha gente, naquilo que o meu povo e a minha gente me escalar para ser. Eu, ao longo desses 36 anos da minha vida, tenho trabalhado muito pelo Amazonas. E o Amazonas tem me abraçado de forma muito carinhosa. Eu me sinto com muito a contribuir. Eu tenho, no Senado da República, me dedicado a ajudar o interior do Estado. Este ano mesmo, já liberamos muito recurso da saúde pública para o interior, que todos sabem o quanto tem sido difícil a questão da saúde na capital e no interior do Estado. Eu liberei, agora, depois das eleições, já mais de 20 milhões de reais para o interior do Estado do Amazonas, seja para ações básicas de saúde, seja para a compra de equipamentos para os hospitais que estão literalmente abandonados no interior do Estado do Amazonas. Tenho ajudado também na área de infraestrutura. Temos feito muitos recursos, agora estão sendo liberados, inclusive na área de pavimentação do interior do Estado do Amazonas, do governo federal para o interior do Estado. Ou seja, nós estamos ajudando. E quero aqui me colocar publicamente à disposição do governo do Estado. Eu sou senador da República pelo Amazonas, quero ajudar o Amazonas, estou à disposição, independentemente de qualquer questão eleitoral. Eu acho que o meu dever é de trabalhar pelo Amazonas e pelo povo do Amazonas. E a forma que tenho que fazê-lo é apoiando os prefeitos do interior, o prefeito da capital, o governador do Estado, independentemente de vínculos eleitorais ou políticos. Eu, quando o Omar era governador, eu arrumei muitos recursos para o governo do Estado. O governador Zé Mello nunca me procurou, em que pese eu tenha me oferecido inúmeras vezes, publicamente, a ajudá-lo. O governador Davi Almeida também nunca me procurou para pedir ajuda ou para pedir o apoio como senador em absolutamente nada. Mas eu estou, mais uma vez, me colocando à disposição do governador amazonino e do Estado do Amazonas, acima de tudo, para ajudar como senador da República naquilo que eu puder e naquilo que tiver ao meu alcance, para que juntos nós possamos vencer grandes dificuldades. O Amazonas vive a mais longa crise e a sua mais difícil crise econômica e social. O Brasil inteiro já está se recuperando e a gente ainda continua arrastando as correntes, infelizmente. São 11 horas e 48 minutos. Recebemos hoje aqui no nosso estúdio o senador Eduardo Braga. Senador, muito obrigada por ter mais uma vez aqui. Eu que agradeço a você, Márcia. Você, como sempre, brilhante. Obrigado. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.